Música 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 Sentimento de família mesmo O jogador tá junto aí 2, 3 anos Quem entra aqui, quem começa a jogar Tenho certeza que não tem vontade nenhuma disso aí Ué Henrique Com mais um gol meu ainda hein velho Você é louco mano Não consegue mesmo, não adianta Não adianta O pior de tudo é que o Rafael falou Tira o Mário que ele tá mais cansado que eu Eu vou e meto o gol no lugar dele Brincadeira, olha a cara do Gino lá Brincadeira